Tem uma mulher morena, vestido vermelho, comprido, que tá passando na rua da tua casa, já foi três vezes, ela passou três vezes, meia-noite, todo dia, meia-noite ela tá passando, sabe por quê? Escuta que eu tô arrepiado, Deus não brinca, tu tem estômago pra ouvir a verdade do mundo espiritual? Então fica, porque é forte essa revelação, eu tô arrepiado. Antes, nos comentários, deixe seu nome, o nome de quem você ama, que eu vou orar por vocês. É forte, é muito forte, eu tô te avisando. Aproveite e dê o coraçãozinho pra fortalecer e o mimo pra impulsionar e me siga pra eu cuidar da tua vida espiritual. Porque Deus me mostra, eu vejo com esses olhos, uma mulher morena, do vestido vermelho longo. Essa mulher tá passando em horário específico, meia-noite, ela passa na rua da tua casa, em frente ao teu portão e olha, já é a terceira noite, sabe por quê? Escuta com atenção, já seguiu? Compartilhou? Curtiu? Então escuta. Porque ela não é enviada de Deus, essa mulher tá procurando uma oportunidade pra jogar um objeto consagrado ao capiroto dentro da tua casa, por cima do teu muro. Calabassaia, eu tô arrepiado. Agora são exatamente 4 horas mais 40 minutos de segunda-feira, dia 8 de maio. Deus tá falando contigo, porque quando Deus avisa, Deus dá o livramento. É muito forte. Escuta, porque essa mulher é enviada do inimigo pra trazer perturbação e destruição. Eu tô arrepiado. Escuta com muita atenção, porque Deus não erra até o teu endereço nessa revelação. Você percebeu que de uns dias pra cá, parece que você tá ficando meio oprimida? Parece que tem alguém te observando? Tu tá sentindo uns sintomas meio aleatórios, dor de cabeça, tontura? Isso é fruto de uma ação no mundo espiritual. Essa mulher, ela tá repleta de espírito maligno. E Deus me mostra na porta da tua casa, no portão da tua rua. Ela passando por 3 dias consecutivos, meia-noite. É uma ação espiritual, ela tá com um vestido vermelho, que representa oferenda. Ai, calabai, assóbria. O propósito do inimigo é destruir, causar dano, aprisionar, segurar, prender a tua vida, o teu relacionamento. Mas na minha boca Deus tá dizendo que, ai, calabai, eu sou emando quebre a sábia. Que Deus está repreendendo, neutralizando, cortando agora, todo o obstáculo maligno. Toda ação contrária que foi feita pra tentar prejudicar a tua casa. O teu relacionamento. Se tinha alguém com inveja, que fizeram trabalho pra tentar brecadeira. Oi, eu tô arrepiado, irmão. Na minha boca o Senhor tá dizendo que ele tá derrubando por terra os espíritos contrários. Ai, é forte. Uma comitiva angelical. O Senhor tá posicionando na tua casa. Porque quando o inimigo for atacar, quando o inimigo for agir, Deus vai confundir a mente do adversário e o nome do Senhor será glorificado. Só escuta, não duvida. Abra o ouvido e o coração pra receber essa revelação. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Porque Deus tá repreendendo agora um espírito maligno. Por nome de inveja, calúnia, olho gordo. Ele tava louquinho pra colocar a mão nas tuas coisas. Mas Deus já tá neutralizando a ação do mal agora. E o nome do Senhor será glorificado. Toma posse no teu coração. Descansa, porque o Senhor te visita.